Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E antes de tudo, já quero convidar, lógico, você, você mesmo, que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez, lhe convido a se inscrever aqui em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla, deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho e me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, lógico, vamos zoar os palmeirenses mais uma vez a parte 2. É, galera, pô, não tem como não zoar os palmeirenses, né? O que eu acho legal, lógico, a gente zoa, eles zoam a gente, nós zoamos eles. E o seguinte, ainda bem que tem palmeirenses que levam isso na esportiva, como a desse rapaz aqui, ó, que comentou no último vídeo meu, né? Na verdade, é o penúltimo vídeo da gente zoando os palmeirenses. Ele comentou isso que vocês estão vendo aí agora. Agora, o bacana é que ele fala, ó, eu sou palmeirense e tal, mas eu sei que meus jogadores são ruins para bater pênalti, né? Isso, aquilo, e no final ele parabeniza, né? O Flamengo que foi campeão, bicampeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Isso é bacana, galera. Isso é até porque nós, torcedores, somos, né? Somos rivais e não inimigos. Esse negócio de violência, cara, tem que acabar. Nós somos apenas rivais, inimigos jamais, né? Até rimou. Enfim, vou colocar aqui o vídeo, galera, né? Dos torcedores do Palmeiras, alguns torcedores do Palmeiras, cara, P da vida com o Gabigol, exatamente, muito putaços com o Gabigol. E vou também colocar um corintiano que assistiu aí esse jogo junto com dois palmeirenses. Cara, esse corintiano foi a loucura, né? Bebeu de graça e ainda tirou maior onda com seus colegas palmeirenses. E, mas antes, galera, eu vou colocar aqui dois vídeos para vocês na sequência, porque é muito... Cara, vocês têm que prestar atenção nesse vídeo, nesses dois vídeos. São dois comentaristas onde eles falam a verdade sobre o Flamengo e sobre a torcida rubro-negra. Se você ainda não viu esse vídeo, você vai ver agora. É sensacional, sensacional. E na sequência, lógico, vou colocar aí o vídeo, né, para a gente zoar os palmeirenses. Então vamos conferir, já eu volto. O Flamengo está neste patamar. Ah, não ganha. Isso é a provocação aqui, torcedor, pode fazer. O ganha, mas está disputando. Uma hora ganha. É muito legal você entrar num campeonato desesperado para ficar nele ou para não voltar à segunda divisão, ou brigar ali em cima. Ah, ficou no cheirinho. Mas não é muito mais legal você brigar na parte de cima da tabela? A brincadeira não é muito mais saudável? O Flamengo fez uma gestão séria ao longo dos últimos seis anos. Não ganhou títulos em expressão, à exceção de uma Copa do Brasil e o Estadual, mas vem fazendo um trabalho para daqui a pouco bater campeão várias vezes. E repito o que eu falei ao longo desse ano e para fechar o ano eu vou falar de novo. A hora que o Flamengo enfileirar dois, três títulos com essa bagunça que os três clubes do Rio vivem, política ou não, porque os clubes vivem nessa política, os outros três vão ficar lá atrás. A ação rubro-negra, ela chega às raias da irracionalidade na hora de torcer pelo Flamengo. Não pensa nas consequências. O que a gente ouviu do torcedor ali foi demitido do trabalho, mas estou felizão porque eu me enviou o Flamengo. E isso é pura verdade. Não estou defendendo apenas uma tese. Isso é o que acontece na prática. E olha, a gente percebe a paixão quando você sai do seu domicílio. Flamengo no Rio, o Corinthians em São Paulo, podem até ser parecidos em termos de paixão demonstrada. Quando você sai e você pensa em Brasil, em termos de Brasil, eu já viajei o Brasil inteiro, o Nordeste principalmente, o torcedor do Flamengo que vai ao estádio no Nordeste, em qualquer dos estádios lá, ele não vai simplesmente para ver o jogo. Ele vai para se encontrar com o Flamengo. Isso não existe em nenhuma outra torcida. Nenhum outro torcedor vai apenas para ver o jogo. O torcedor em geral vai para ver o jogo. Em Brasília, por exemplo. A gente já viu jogos disputados lá. O torcedor vai assistir como se fosse uma peça de teatro, um espetáculo. O torcedor do Flamengo não. O torcedor do Flamengo vai para se encontrar com o Flamengo. Por isso é que eu vejo, por tudo que eu já vivi no futebol, mais de 40 anos no jornalismo, o torcedor do Flamengo como o mais apaixonado do país pelo seu time. Ele não tem uma identificação apenas de quem vai promover o seu time a vencer um jogo. Ele vai para se encontrar com ele. Ele vai para demonstrar toda a sua paixão. É sempre a mesma jogada. Os caras só fazem isso hoje em dia. Corta a pateia. Os caras não conseguem ver. Como que me deixa o cara cortar a pateia? Como? A Luan. Ele vai bater pênalti? Ele vai bater pênalti não. Ele vai fazer, você vai ver. Olha lá, olha lá. A Valeu, a Valeu, a Valeu. Vai deixar o Luan bater, porra. Luan é uma fusão, porra. Mas tem ele, mano. Não percebeu ainda que não dá para o Luan para fazer essas coisas, mano. É nóis. Ah, caralho. Super porco. Caralho, é possível, mano. Ah, caralho. Ah, caralho. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem. E tudo no meio. Faz o gol mais. Ah, caralho. Ah, caralho. Caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, gente. Olha como o cara bate um pênalti desse, meu. Vai, ué. Caralho. Vai, ué. Cê o moleque. Ausí. Choo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. FUNA, 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 FUNA. Vai dar uma burra, vai dar uma burra para bater menos de novo Ai, eu não aguento, fica bom! Quando vai para o Gabi, não vai! Mano, eu odeio o Gabi! Tudo nas portas do meu corpo! Ah, velho, cara é marrento da... Ele é muito marrento, por isso quando gosta dele? Bateu atrás! Vai no gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol! Tem que ser esse deserdado, fudido! Nossa, eu odeio esse cara! O Gabigol, pé da esquerda, bateu! Ridículo, podre e nojento! Ah, vai tomar no cu! Ah, caralho, mano! Ainda sobrou para esse colo ainda, velho! Caralho, mano! Vai tomar no cu, mano! O time, eu não sei o que acontece, velho! Deixa tocar, puta liberdade do cacete, velho! Viu, mano? Ainda tem que sobrar para esse filho da puta aí, velho! Caralho, vai se... Mano, que sorte da porra também! Rabudo, caralho, joga no pé dele! Esse cara é um nojo, né, mano? Tira a puta, bate na água e borra no pé! Se acha! É um nojo... Que moral do Gabriel! O gleanse foi pro campo, ele bateu o abelho! É mesmo! E aí? Manda vibrar! Olha! O Palmeiras teve as duas mãos do título! Porque teve duas cobranças pra ganhar! Agora Meu Deus, esse gabingol é uma coisa Que coisa de sorte Que esse cara tem uma sorte incrível É bom ou não é zoar os palmeirenses Assim como é bom zoar os vascaínos Os corintianos e por aí vai Cara, sensacional E os dois vídeos Primeiros que eu coloquei pra vocês Excelente, os dois comentaristas Foram cruciais em suas palavras O Flamengo Hoje sempre foi uma potência Mas em questão de título Hoje é uma potência E não só nacional e se mundial Internacional, uma potência homengão E sobre o outro jornalista Falando sobre a torcida do Flamengo Cara, não tem torcida igual Não é à toa que nós somos uma nação Não é à toa que nós somos uma nação A torcida rubro-negra é sensacional É sensacional É incrível É de outro planeta A nação Nossa É demais Sem palavras pra falar O que é ser torcedor do Flamengo É sensacional É sensacional Bom, esse foi mais um vídeo Aqui do canal Meio da Flá Espero que vocês tenham gostado Já comenta aí embaixo Deixa a opinião de vocês É muito bom vocês comentarem aí embaixo Deixa qualquer coisa aí Pra dar engajamento ao vídeo E mais uma vez Se você é novo aqui Está chegando pela primeira vez Já peço pra você se inscrever em nosso canal Venha fazer parte da família Ao meio da Flá E lógico Deixa o like que é muito importante Senta o dedo no like Que é pra fortalecer Mais ainda O nosso trabalho Então é isso Até a próxima Saudações Tchau 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 Tchau